Essa pesquisa busca discutir a importância da comunicação para as organizações, destacando o impacto das redes sociais digitais na dinâmica do mercado atual. Com o surgimento das redes sociais, tornou-se mais necessária uma abordagem mais interativa personalizada por parte das empresas, visando a fidelização dos clientes e a promoção de produtos. O objetivo principal é investigar as estratégias de comunicação mercadológica que o Instagram da Cerveja Magnífica utilizou, com base no conceito de folk marketing, dessa forma analisando o impacto das transformações resultantes da ascensão das redes sociais no relacionamento entre a marca e o seu público. Utilizou-se a metodologia de análise de conteúdo, no perfil do Instagram da Cerveja Magnífica. Através dessa análise, foi possível identificar temas recorrentes e padrões da comunicação. Baseado nesses dados, foi possível criar as quatro categorias. Promoção, Relacionamento, Defesa de Causa e Cultura. A categoria Promoção refere-se aos postos que possuem estratégias para estimular o consumo de produtos. A categoria Relacionamento refere-se às postagens que têm como intuito aproximar a marca do seu público. A categoria Defesa de Causa envolve os posts relacionados a temas como igualdade de raça e gênero, bem como a defesa da comunidade LGBTQIA+. A categoria Cultura reúne as postagens com forte apelo à cultura maranhense, com a presença da linguagem informal, no caso da marca, o maranhense. Aqui tem um exemplo de como foi feita a análise de cada post do Instagram. Ao final da pesquisa, podemos concluir que a marca se destaca por sua abordagem de comunicação no Instagram, que prioriza o estabelecimento de relacionamento com o público e não apenas se limita à promoção de produtos. Além disso, a marca compreendeu a importância da utilização da linguagem informal no Instagram, que produz uma identificação por parte dos consumidores e um fortalecimento da sua presença no mercado. Com a finalização da análise de conteúdo, compreendemos a importância da folcomunicação, especialmente do folkemarketing, pois o mesmo trouxe bons resultados para o Instagram da Cerveja Magnífica. A marca conseguiu construir um relacionamento eficaz com seus consumidores através do incorporamento da cultura maranhense em suas ações de comunicação. A marca é a parte da cultura maranhense em suas ações de comunicação.